Qual atitude você deve tomar no atendimento a uma vítima ao prever a possibilidade dela ser portadora de doença infectocontagiosa? Vamos dizer, chagas, né? Tem uma doença de chagas, por exemplo. O HIV é um vírus, né? Vamos lá. Alternativa A, chamar o resgate. Sim, chamar o resgate é uma boa alternativa. Somente? Vai fazer mais nada? Se a pessoa estiver ali precisando de um sangramento abundante, pode colocar um pano em cima, comprimir, tentar fazer o resgate, não fazer nada? Não, então somente aqui é a casca de banana que eu ouviu falando no nosso curso online. E quando uma alternativa tem uma casca de banana, pode eliminar, porque é mais de 90% de chance dela ser errada, falsa. Você não faz curso online com a gente? Está aqui embaixo, ó. Está vendo esse site aqui de baixo? autoescolaonline.net Acessa esse site e procura cursos online em cima ali. Vai lá e se matricula com a gente, você vai aprender essa e várias outras técnicas aí para você fazer a sua prova com muito mais facilidade. Letra B, então. Deixar de prestar o socorro, priorizando a sua própria segurança. Bom, eu vou pensar em mim, né? Porque a pessoa tem uma doença infectocontagiosa e não vou prestar o socorro. Não, você não pode deixar de prestar o socorro porque isso é omissão de socorro. Letra B, tudo bem que é uma regra sagrada, só prestar o socorro desde que você não esteja se colocando em risco. Mas é que tem como fazer algo sem se comprometer, sem se colocar em risco, tá bom? Letra C, atender a vítima sem maiores preocupações. Ó, claro que tem que ter uma preocupação extra aí porque a pessoa tem uma doença infectocontagiosa. Então, letra C está fora. Ah, só uma dúvida que me surgiu aqui. Como é que quem está prestando socorro vai saber que essa pessoa tem uma doença infectocontagiosa? Ah, entenderam aí? Então, se você tiver como perguntar, isso é uma das coisas que você deve fazer na depressão-socorro. Se você tem alguma doença infectocontagiosa, alguma coisa da qual eu preciso me, assim, tomar um cuidado para não me comprometer, a pessoa estando consciente, ela vai te responder. Se ela não estiver consciente, haja como se tivesse a doença, tá legal? Então, muito bem. Letra D, só pode ser essa, né, a resposta. Atender a vítima, tudo bem, evitando contato direto com sangue ou fluídos orgânicos. Orgânicos vem do organismo. Fluídos, qualquer secreção que saia do organismo dela. Preferencialmente usando luvas. Se tiver aquelas luvas de borracha ali, melhor ainda. Então, todo cuidado aqui é bom. Mas deixar de prestar o socorro também não. Então, letra D aí a resposta. Tchau. Tchau.